Bom dia, meus amores! Tudo bom? Gente, que jogo ontem, hein? Fala sério! Mas, né, Renato Gaúcho, ele sempre tem a mania de priorizar um campeonato. Então, alguns vão dizer assim, é... Sim, o Grêmio tá quase tendo rebaixado do Campeonato Gaúcho. Oi? Pra... pra mim. Eu que sou o Grêmista, tá? A fanática. Sinceramente, o Ruralito nunca fez parte de um interesse meu, na verdade. O que faz parte do meu interesse sempre é prioridade, Copa do Brasil, já que o Grêmio é, com o Cruzeiro, o maior campeão da Copa do Brasil. Então, posso dizer que a Copa do Brasil é nossa, né? Campeonato Brasileiro também gostaria muito de ganhar, mas sempre é prioridade. Se tiver que ter prioridade, pra mim, eu, Fabiola, seria a Copa do Brasil que eu amo, tá? Porque eu já considero como a Copa do Brasil do Grêmio. E também a Libertadores da América, tá? Que são duas Copas que eu sou completamente apaixonada. Campeonato Brasileiro eu não acho justo, eu não acho legal esse campeonato, que eles mudaram, né? A forma de ser feita, já faz muitos anos, que tinha a questão do mata-mata. Por que será que eles mudaram? Vários pontos de interrogação, né? Será que eles mudaram porque tem times que são copeiros? É, porque se tem times que são copeiros, como o Grêmio, o Cruzeiro, né? Então, ficaria difícil outros times ganharem, né? O Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, mudar... Claro, eu quero muito que o Grêmio seja campeão brasileiro. Mas antes do Grêmio ser campeão brasileiro, eu quero a Copa do Brasil e eu quero a Libertadores da América. São copas que são as minhas paixões e que, na verdade, são as copas que o Grêmio manda muito bem. E, assim, eu concordo com o Renato quando ele diz que ele prioriza determinadas competições. Não se pode ganhar tudo. Então, tem que ter estratégia. O Grêmio jogou com o resultado na mão. Quando que para o Grêmio é fácil alguma coisa? Nunca. Minto. Foi fácil, sim. A final da Libertadores do ano passado foi fácil. Os jogos do Grêmio sempre são para matar a gente do coração. Nós, torcedores gremistas, né? E a gente sabe disso. Gente, eu tenho o tique de ficar mexendo no meu cabelo porque eu odeio minha franja no meu rosto, tá? Mas, assim, é... Estou super, super feliz. Comemorei um monte, né? Afinal de contas, o Grêmio é o maior campeão na América, né? Ganhou ano passado, final do ano, Libertadores da América. Esse ano, Recopa. Quem é o maior campeão da América hoje? É o Grêmio. Grêmio, futebol, porto-alegrense. Vou mostrar aqui. É bonita essa camisa, né, gente? Gente, é tricolor, é linda, eu adoro, eu amo ser tricolor, ser gaúcha e ser gremis. E agora é a nova era do Grêmio. E eu sei, eu tenho certeza, porque eu confio no Renato, que além de meu ídolo, ídolo da torcida gremista como jogador de futebol do Grêmio, ele já é meu ídolo como técnico do Grêmio. Independente se ele sair ou não, vier a acontecer alguma coisa desse tipo, ele já conquistou meu coração como técnico do Grêmio também. É meu ídolo como técnico também. Porque ele é um vitorioso, tá? Ele é muito vitorioso, o Renato. Renato tem história, tá? Então, assim, eu acredito, eu tenho certeza que o Renato vai priorizar. Esse ano, eu não sei se ele vai priorizar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, que nós poderíamos ter ganho ano passado, tá? Mas não tinha como a gente seguir querendo ganhar o Campeonato Brasileiro e ganhar a Libertadores. A gente tem que focar. E ele focou certo. Então, mas eu acredito que ele ainda vai priorizar a Libertadores. Por quê? Porque ele é um cara que ele almeja ainda como ex-jogador do Grêmio, ídolo, e atualmente técnico do Grêmio. Eu tenho certeza que ele almeja ainda na carreira dele ser campeão mundial pelo Grêmio como técnico do Grêmio, e não como jogador, porque como jogador ele já foi. Então, gente, aos nossos queridos, aos meus queridos torcedores gremistas, uhul! Vamos comemorar mais esse título. Começamos o ano com o título. Tudo de bom. Grêmio campeão, né? E podem aguardar o que eu estou falando. O Renato, ele é estrela. E ele vai priorizar um campeonato. E eu acredito que seja a Libertadores novamente. E eu acredito. Acredito, sim, no Grêmio ganhando a Libertadores de novo. E quem sabe, né? Mundial. Mas isso a gente fala depois. Primeiro tem que ganhar, né? Tá bom? Então, ó. Gente, uhul! Dali Grêmio! Primeira vez que o Grêmio ganhou. Acertando todos os gols nos pênaltis. Vou dizer pra vocês. Eu quase enfartei, tá? Porque o Grêmio... Todo mundo sabe que o Grêmio, ele não é um time que leva sorte em pênaltis. O Grêmio nos mata do coração. E quase sempre perde nos pênaltis. E dessa vez, pra vocês verem como tudo está mudando, o Grêmio acertou todos os chutes no gol. E se tornou campeão. Então, vamos comemorar, Grêmistas, nós. Estou muito feliz. Acordei feliz. E é isso aí. Pessoal, continuem aqui, me seguindo no meu canal do YouTube, tá? Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. Apertem o sininho do lado pra receberem as notificações quando eu postar os vídeos, ok? Esse vídeo vai pra playlist de futebol, falando em futebol, ok? Nas minhas redes sociais, me procurem como? No Instagram, Fabiola Zamboni, tudo junto em letra minúscula. Fanpage, arroba, Z de zebra maiúscula, Zambone Fab. O resto é tudo minúsculo. Me procurem na minha fanpage, tá? Zambone Fab, arroba Zambone Fab. E continuem aqui, me seguindo nas minhas redes sociais. Eu sou Fabiola Zamboni, consultora de imagem, moda, estilo e etiqueta social, tá? Sou também digital influencer, modelo da Mega Model Brasil. E atualmente, tchan, 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 empresária de cantores sertanejos. Nossa, gente, eu tô acabada, mas vamos lá. Dá-lhe, Grêmio! Uhul! Beijo, gente! Até mais!